Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! Uau! Hey! Sou eu, Blippi! E vocês viram o que eu estava fazendo? He-he! Eu estava pulando! Uhul! E vejam onde eu estou hoje! É, hoje eu estou no Parque de Trampolins Sky Zone em Anaheim, na Califórnia. E tem muitos trampolins aqui! Vocês sabem o que fazer num trampolim? É, a gente pula! Uhul! Vamos lá nos divertir! Ha-ha-ha! Uhul! Ha-ha-ha! Oi! Oi, bem-vindo à Sky Zone, eu sou o Quincy. Uau, prazer em te conhecer, eu sou o Blippi! He-he! E como a gente começa? Bom, para começar hoje, vamos ter que escolher uma dessas pulseirinhas. Uau, legal! Olha como são coloridas! Eu estou vendo as cores laranja, amarelo, azul, vermelho, verde e, por último, rosa! Ah, eu posso pegar a pulseirinha azul, por favor? É claro, Blippi! Hum, vamos nesse braço! Esse aqui? Isso! Muito obrigado! É um prazer! Oh, eu estou tão empolgado! E agora? Agora pode escolher qualquer uma dessas meias aqui. Uau, legal! Tem tantas meias coloridas ali! E quais será que ele vai pegar? Eu sei que as suas cores preferidas são azul e laranja, então peguei as mais especiais pra você! He-he-he! Legal! Temos aqui meias azuis e também meias laranja. Bom, já que eu peguei minha pulseirinha azul, talvez eu escolha as meias laranja. É, pode ser! É uma ótima decisão! Legal! Já estou pronto? Está no jeito! Eu te encontro ali em cima daqui a um minuto e a gente vai se divertir! Legal! É, vamos lá! Uau! Vocês viram isso? Uau! Quincy, isso foi incrível! Ah, brigadão, Blink! Uau! Que lugar é esse? Ah, é o lugar das enterradas. É onde a gente tira uma onda com a bola de basquete e podemos enterrar como os famosos. A gente curte muito aqui, cara. Legal! Parece ser muito divertido! Aqui nós temos um trampolim e também uma cesta de basquete. E aí você pula e enterra! Uau! Ensina a gente como se faz! É claro que sim! Olha, é muito simples. Primeiro você precisa dar alguns saltos. Ok? E aí você pega bastante altura e bem no último segundo você joga a bola pelo ar. Tá certo! Vamos ver como se faz! Uau! Isso foi incrível! É, Quincy, será que eu posso tentar? Manda ver, Blip! Legal! Eu vou tentar. Bom, eu preciso dar uns pulos, pegar bastante altura e aí é só enterrar! Lá vou eu! Yeah! Consegui! Isso foi incrível! Parecia que eu tava flutuando no ar! Uau! Legal! E o que faremos agora? Aí, Blip! Depois que você pega a manha, dá pra dar uma incrementada, mudar um pouco. Uau! Legal! Essa eu quero ver! Vocês viram isso? Ele girou e passou a bola entre as pernas e aí ele enterrou! Nossa! Isso aí! Você consegue fazer igual? Eu consigo fazer um truque, mas não tão bom assim, mas vou tentar! Legal! Lá vou eu! Isso aí! Uhul! Uhul! Yeah! Uhul! Eu consegui! Uhul! 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 Legal! Parece uma parede de escalada! E é isso mesmo, Blip! É isso mesmo! Uau! E o que vamos fazer aqui? Bom, vamos ver quem chega primeiro no topo e aperta aquele botão vermelho ali. Nossa! Legal! Quantas vezes? É... Acho que podemos bater duas vezes hoje. Duas vezes? Ok! Então vamos ter que subir, bater, descer, subir, bater... E aí, quem descer primeiro, vence, certo? Sim, senhor! Legal! E você já fez isso antes? Eu já fiz isso há muito tempo e eu tô muito animado pra repetir. Legal! Eu também! E acho que eu tô pronto! Você tá pronto? Eu tô pronto! Legal! Vamos pro ponto de partida! Tô pronto! Você tá pronto? Eu tô e você? Sim! Atenção! Atenção! Preparar! Vai! Vai! Isso! Não! Eu caí também! A parede tá escorregando hoje. Viva! Viva! Uau! Muito bem! Uau! Parece que eu ganhei! Mas você foi muito rápido! Você também, Blip! Ah, obrigado! Essa foi difícil! Tem alguma outra coisa pra gente competir? Ah, tem um montão, cara! Legal! Vamos nessa! Vamos lá! Uau! Ué! Olha só! Tô pulando no trampolim! Uau! Uau! Eu amo pular em trampolins! É, é um ótimo jeito de se exercitar! E de se divertir! Uau! Olha! Nossa! Quantas bolas coloridas! Uau! Olha só! Uau! Vejam só essas cores! Nós temos aqui uma bola laranja, uma bola vermelha, uma bola azul, uma bola roxa, uma verde, e uma bola amarela! Uau! E elas são bem moles e macias! Uau! Quantas bolas vocês estão vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis! Nossa! Seis bolas! Que tipo de bolas são essas? Segura aí! Bolas moles e macias, trampolins, parece que estamos em um ginásio! Uau! Ué! Esse é um ginásio de queimada! Uau! Eu amo queimada! Uau! Clipe! Achei você! É! E eu achei um ginásio de queimada! Olha, é verdade! É! Você já jogou queimada, Quincy? Eu sou o rei da queimada! Sério? Melhor! Olha, eu também não sou nada ruim! Você quer jogar queimada? Vamos botar pra quebrar, cara! Legal! E pra jogar queimada, basta você pegar uma das bolas e jogar no seu oponente! Se você acertar e ele não segurar a bola, você ganha um ponto! Mas se ele segurar, você fica com um ponto a menos do que você tinha! Legal! Você tá pronto? Eu tô pronto! Tá bem? Vamos preparar! Certo! Você tá pronto? Eu tô pronto! Você tá pronto? Tô pronto também! Atenção! Preparar! Vai! Uou! Uou! Isso foi incrível! Não! Já chega! Já chega! Muito bem! Foi incrível! Nossa, você venceu! Você foi muito bem! Venceu! Eu perdi de lavanda! Eu venci! É, você é muito bom! Nossa, tem mais alguma competição divertida que a gente possa fazer? Eu tenho um montão pra você, Blippi! Tenho um montão! Legal! Vamos nessa! Bora lá! Uou! Parece uma pista de obstáculos! É exatamente o que é, Blippi! Uou! E você é bom em pista de obstáculos? Eu sou muito bom em pistas de obstáculos, e você? Eu sou também bom! Eu sou bem rápido! Como funciona essa? Olha, essa aqui começa bem simples! É só pular através desses semicírculos aqui, ir direto até o final, dar a volta e terminar bem aqui do lado! Nossa, então é tipo uma corrida! Ih, eu acho que eu tô pronto! Você tá pronto? Eu nasci pronto, e você? Eu tô pronto! Você começa, pode ser? Eu começo, tá? Eu começo! Tá bom! Ok! Atenção! Preparar! Vai! Vamos, Quincy! Você consegue! Você consegue! Vamos! Mais rápido! Mais rápido! Mais rápido! Nossa! Belo balanço! Uou! Yeah! Ele é muito rápido! Uou! 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 Vai ser difícil ganhar dele! Isso, Quincy! É! Nossa! Você foi muito rápido! Parabéns! Valeu, Brick! Nossa, e foi difícil? Ah, foi um pouco difícil, mas você consegue! Legal! Eu tô pronto! É a minha vez? É sim, senhor! Legal! Você dá a largada? Pode deixar! Atenção! Preparar! Vai! É isso aí, Blip! Eu gostei de ver! Gostei de ver, senhor Blip! Bela força aí, Blip! Muito bem! Vamos lá, Blip! Vai! Vamos lá, Blip! Eita! Ele tá melhor que eu, cara! Ele... Ele vai vencer! Ah! 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 Vamos nessa! Vamos nessa, Blip! Vamos nessa! Yeah! Eu acho que eu fui bem rápido! Você foi muito rápido, Blip! É? Ah! Eu venci! Vamos ao venzão, Blip! Uau! Você também foi ótimo, cara! Eu que agradeço, irmão! Essa foi por pouco! Foi mesmo! No final foi por pouco! Uau! E muito obrigado por competir comigo! Fizemos uma competição muito amigada, não é? Claro! Foi um prazer competir com você! É sempre bom receber alguém que pode competir comigo! É! E foi um prazer conhecer você! O prazer foi todo meu, Blip! Mas eu tenho que trabalhar agora! Tá bom! Até mais! Valeu, cara! Tchau, tchau! Uau! Foi muito divertido competir com ele! Ele foi muito bem em tudo! É! E o mais importante de tudo foi que nos divertimos! Bom, melhor eu beber uma água! Eu tô com muita sede e é importante se hidratar! Uau! Perfeito! É! É! Se hidratar depois de exercícios é muito importante! Eu tô com muito calor agora, mas quando eu beber essa água ela ajudará a me refrescar! Hum! Ah! E tá uma delícia! Uau! Como nosso dia foi divertido! Fazer exercícios é muito saudável! E competir foi incrível! Eu amo competir! E tá tudo ok se não ganhar! É! Eu perdi uma hoje, se lembram? É! A parte boa de perder é que faz você querer ficar melhor e melhor! E quando você compete, você também melhora! A prática faz você melhorar! Legal! Vamos nos divertir mais um pouquinho? Eu amo muito pular e dançar! Ei! Vamos pular comigo? Pula, 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 pula bem alto Pula, 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 pula até o céu Pula, 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 pula e gira! Pula, pula, pula e bate palmas Pula, 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 é tão legal! Pula, 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 pula Pula, 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 pula bem alto Pula, 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 pula até o céu Pula, 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 pula Pula, e palma, palma, palma Pula, girando ao redor Pula, braços pro alto Pula, pula, pula Pula, e palma, palma, palma Pula, girando ao redor Pula, braços pro alto Pula, pula, pula Pula, 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 pula bem alto Pula, 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 até o céu Pula, 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 mas que dia legal Pula, 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 foi tão bom brincar Ei, ei, uou, eba Belos pulos Oi, o dia não foi muito legal? Com certeza foi Esse lugar é incrível, é cheio daqueles grandes trampolins É demais poder pular bem alto no ar E pular nas piscinas de espuma Uou, que demais E eu amei que tinha as minhas duas cores preferidas por todos os lados Azul e... Laranja É isso aí Uau, e vocês se lembram que eu bebi bastante água? É, é muito importante se hidratar quando estamos fazendo atividades como essa Legal, bom, esse é o final desse vídeo Mas se quiserem ver mais dos meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome Vamos soletrar meu nome comigo? Hehe, B-L-I-P-P-I Blippi, isso aí, legal! Se exercitem, bebam água e vão se divertir! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.